TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite a todos, começa agora o programa Janela do Céu Que Cristo possa ser a luz no seu coração nesse momento Que cada dia mais você possa aumentar a comunhão com o nosso Senhor E estreitar esses laços que o Senhor fala na sua palavra Que o nosso coração venha cada vez mais estar dilatado para tudo que é do Senhor Todos os seus princípios, toda a sua palavra Porque é dele que vem o nosso socorro, todo o amparo e todo o auxílio que nós necessitamos Muitas vezes nós andamos cabisbaixos, desanimados Às vezes sem esperança Mas o Senhor, ele vem, traz a sua verdade aos nossos corações e renova Tudo de repente que estava escuro começa a ter outro tom, começa a brilhar no nosso coração Porque Cristo, ele nos criou com a necessidade de sermos dele Enquanto a gente não trilhar esse caminho, enquanto a gente não aceitar o Senhor Vai ser difícil nós termos uma alegria, uma satisfação constante no nosso coração Mas quando nós entramos e deixamos Cristo dominar o nosso coração Nós vamos sentir a plena satisfação, a alegria e o uso do Espírito nas nossas vidas diariamente E hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Elisângela Fortes, da cidade de Farroupilha Que vai compartilhar um pouquinho da sua experiência com Cristo E se eu não me engano, acho que ela nasceu espiritualmente aqui em Cachoeira do Sul Acertei dessa vez, ela nasceu espiritualmente, cresceu no Senhor aqui E nós queremos saber um pouco dessa história Como foi que tudo aconteceu Como foi que se deu esse chamado do Senhor na tua vida, Elisângela Tudo bem? Tudo Boa noite a todos Então, eu e meu esposo, a gente vivia muito distanciado deste Deus que a gente conhece hoje Que é através da palavra E nós começamos a enfrentar uma série de situações que no decorrer dos anos a gente não conseguia ter soluções Nós estávamos com muitos conflitos conjugais E de uma hora para outra o nosso menino de 3 anos de idade na época Começou a ter convulsões E ele tinha muitas convulsões durante o dia E nós como pais recorremos aos médicos E cada médico que a gente ia e fazia todos os exames Eles olhavam para nós e diziam que o nosso filho não tinha nada Que ele era totalmente saudável Porque não havia um registro de nada nos exames que pudessem diagnosticar O porquê que ele tinha aqueles sintomas Então, eu comecei a me desesperar Eu comecei a ficar deprimida Passei por um processo também De não daquela depressão de tomar medicação Mas daquela depressão assim de pensar que a gente não ia conseguir sair daquela situação que a gente estava vivendo Era um desânimo Porque cada médico que a gente ia dizia uma coisa Mas não mostrava o que estava acontecendo E eu lembro que o meu esposo nessa época era militar E aí nós levamos ele em Porto Alegre Numa equipe de médicos lá Recém-formados Que era um militar E os médicos colocaram todos os exames que a gente já tinha feito A gente tinha feito eletro, tinha feito tomografia Todos os exames que diziam para a gente fazer Para a gente tentar descobrir do que vinha aquelas convulsões A gente fazia E aí eles olharam os exames do nosso filho E eles disseram assim O mesmo que os outros médicos já falaram para você Para vocês é o mesmo que nós vamos falar Esta criança é saudável E aí tu te desespera Porque tu não entende o que está acontecendo Como que uma criança pode ser saudável Com um sintoma de convulsão E ele tinha sim várias crises de convulsão Durante o dia, de repente Durante o dia, durante a noite Inclusive eu tenho lembranças De colocar a cama dele bem pertinho da nossa E eu ficava agarrada Para eu poder descansar e dormir Porque eu tinha medo dele ter crises E eu não ver por eu estar dormindo Então eu colocava Eu dormia de mãos dadas com ele Porque se ele convulsionasse Como eu tinha um sono muito sensível Eu conseguia ver E eu conseguia ajudar Naquele momento daquela crise Então os médicos lá em Porto Alegre Nessa última vez que a gente foi Que eles falaram a mesma coisa Dos de Santa Maria e os de Cachoeira do Sul Quando nós estávamos saindo da clínica Eu lembro como se fosse hoje Veio um rapaz Que era um desses médicos recém-formados E ele tocou assim no meu ombro E pronunciou essas palavras Ele disse assim Mãe, você acredita em Deus? E eu falei assim Acredito, mas assim Muito desacreditada, né? E ele disse Então eu quero te dizer uma coisa Então você busque a Deus Porque só Ele tem a solução Para o teu filho, né? E eu vim com aquilo na cabeça Mas não Assim, não dei tanto valor na hora, né? E nesse meio tempo De eu estar voltando No outro dia Eu lembro que a minha mãe Chegou lá na minha casa E me viu num quadro Bem depressivo, né? E sem esperança alguma E o menino daquele jeito E eu fico imaginando assim No dia a dia O tormento Porque não tem como Não é um aviso Não descansa nunca Aquilo fica uma perturbação Não por ele acontecer isso Mas até Pelo que acontece, né? Com eles Também dá um estresse Um estresse físico Na criança Sim, tanto na criança E também nos pais, né? Na família E porque a gente A gente fica assim Tentando de alguma forma Ajudar, né? Para que não tenha Aquelas crises Mas não tem como controlar, né? E aí como eu estava te falando A minha mãe Trabalhava nessa época Numa farmácia No hospital E como ela tinha ido lá em casa E tinha me visto Naquela situação Desesperadora Ela chegou chorando No trabalho E quando ela chegou chorando Tinha uma irmã Que fazia parte, né? Naquela época Da Adonep, né? Onde o irmão Sérgio Era o presidente E ela convidou a minha mãe Para me levar Até essa reunião Que casualmente Era nas sextas-feiras E a minha mãe Diz que lembra Que dizia assim É, eu vou convidar ela Mas não sei se ela vai aceitar, né? Porque a gente recebia Muitos convites, né? Para ir em diversos lugares E aí quando ela chegou Na minha casa E ela fez esse convite E eu disse para ela Eu lembrei, né? Daquelas palavras, né? Que a solução estava em Deus E quando a minha mãe Colocou que aquela reunião Era uma reunião Que falava de Deus, né? Eu disse Tá, vamos E realmente a gente foi E aí o irmão Sérgio Estava lá, né? Eu conversei com ele um pouco E a partir daquele momento ali Ele começou A nos dar acompanhamento, né? E eu quero assim Falar para vocês Que eu sempre falo, né? Assim Que o que me chama atenção Foi quando ele disse para mim A primeira vez Que ele me atendeu, né? Fora da reunião Porque ele marcou um horário E ele disse para mim Você sabe que a tua história Tem na Bíblia? E eu disse não Porque eu nem li a Bíblia, né? E ele disse sim Lá em Lucas 9 Tem um relato de um pai Que passava pela mesma situação que você Ele tinha um filho Que ele era epilético Convulsionava várias vezes por dia E era um espírito maligno Que o tomava E ele o convulsionava, né? E que com jejum e oração Esta casta demoníaca sai, né? Ele falou assim E foi realmente o que aconteceu, né? Eu comecei a buscar a Deus Eu ia no grupo familiar Na casa do irmão Sérgio E ia na Donep, né? Não tínhamos ainda as reuniões Da igreja do Senhor Jesus Cristo Na cidade naquela época E a gente Eu comecei a buscar Eu entreguei realmente meu coração Então, o que que aconteceu? Quando eu comecei nas reuniões No meu coração tinha aquela ideia assim, ó Não tinha uma ideia de um compromisso com Deus Sabe? Como muitos vêm e sentam na reunião Cheio de dificuldades e tribulações E querem a solução Pra aquela dor Pra aquela situação, né? E eu fui igual E eu não tinha esse desejo De compromisso com Deus, né? De estar buscando o Senhor Me aperfeiçoando, né? E aos poucos Participando do grupo familiar Participando das reuniões Na época Começando a conhecer a palavra de Deus Eu fui entendendo Que Deus tinha um propósito, né? E que todo aquele propósito Daquela situação com o meu menino Era justamente um chamado de Deus Pra família Porque naquela época Veio toda a família Conhecer a palavra do Senhor E conhecer Jesus, né? Então, a gente vê assim Que com aquela situação Que aos nossos olhos Eram desesperadoras Foi uma situação Permitida por Deus Porque era a única forma De Ele despertar nós Né? É um chamado dEle Ó, eu tô te chamando Ó, eu tenho a solução Mas você tem que vir pra mim E realmente, assim Quando eu comecei a buscar Me entregar Eu vim primeiro Depois meu esposo Veio também, né? Porque precisava também Trabalhar o relacionamento, né? E a mais dificilzinha em casa Era eu mesma, né? Depois que a gente entende Que os durinhos vêm primeiro, né? Pra serem trabalhados por Deus E aí, assim, ó Não levou Não levou quatro meses Da minha conversão O Senhor Um dia ele teve Uma crise terrível Assim, terrível Que eu achei Que ele não ia conseguir voltar E... E eu cheguei em casa E me ajoelhei E chorei, assim, sabe? Pro Senhor Desesperada Eu já tava na palavra Tava orando E eu lembro Que eu orei, assim E disse Senhor Por favor Que essa Essa tenha sido A última convulsão Que tenha dado nele, né? E justamente Era no dia do aniversário dele Que ele estava fazendo, né? Na época Cinco anos Porque começou tudo Com três anos Mas foram Um ano e meio Pra quase dois anos Só buscando Recursos Médicos, né? Naturais E... E depois A gente começou A conhecer a palavra Foi bem rapidinho Por quê? Porque era um chamado de Deus Então Deus permitia Na verdade Por que que os médicos Não enxergavam Nos exames nada? Porque era espiritual Né? Não tinha Eles estavam certo Era saudável Ele era saudável, né? E... Então muitas vezes Isso ocorre com muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas Vão nos médicos E não encontram O que que Por que que Tem aqueles sintomas Então Deus te chamando, né? Deus te dizendo Eu tenho a solução Mas te volta pra mim Né? E quando eu me voltei pra ele Quando o pai se voltou pra ele Pra Deus Em quatro meses, assim E eu lembro que ainda O irmão Sérgio Sempre me atendia E dizia assim Irmã Conforme Deus vai olhando O teu coração A cura vai ser bem rápida, né? Então eu pedia muito Pra Deus limpar Meu coração, né? Pra que a cura Ocorresse mais rápido Pra que o Senhor Repreendesse aquele espírito maligno Que tomava meu filho E fazia com que ele convulsionava E realmente Em quatro meses Ele foi curado E logo em seguida Abriu a igreja, né? E nós começamos A nossa caminhada mesmo Assim, né? Cada dia a mais Se envolvendo Nas coisas de Deus Não sendo apenas Aqueles domingueiros De ir na reunião de domingo Não, de se envolver mesmo, né? De ir nos grupos familiares A gente tinha um grupo familiar em casa Abrimos um grupo familiar em casa Participávamos de outro grupo familiar Eu gostava muito de cantar Logo em seguida Eu fui chamada pro louvor Eu não sabia tocar Nem agarrar um violão E o Senhor me despertou O desejo de aprender o violão Pra poder cooperar nas reuniões Nem que fosse de grupo familiar Mas ele acabou fazendo com que eu ajudasse E cooperasse também nos cultos, né? Então, tudo foi assim Muito rápido na minha vida Na minha vida e do meu esposo, assim Quanto mais a gente foi se envolvendo Mais ele foi nos oportunizando, assim Nós desenvolvermos mais coisas pra ele, sabe? A gente aprendeu a tocar violão Hoje lá em casa, né? Hoje meu filho tá com 30 anos Nem lembra do que eu tô falando aqui pra vocês Eu que conto pra ele, né? Que ele louve a Deus Porque realmente hoje ele é um jovem super saudável Nem sabe que um dia ele passou por isso tudo, né? Mas, hoje lá em casa Todos, né? São levitas, né? E meu esposo também Embora seja presbítero hoje lá em Farroupilha Mas ele também toca violão Se tem que cantar, ele canta também E meu filho toca violão Toca carrom, toca bateria E não tivemos professores, né? Foi tudo assim Deus que foi fazendo no decorrer da nossa vida E da nossa entrega, né? Tanto é assim que essa história do violão Eu conto, né? Que nós não tínhamos o... Que nós temos hoje, né? Hoje nós temos um aplicativo Com... Com as... E também temos pelo YouTube As aulas, né? De violão Que nos facilitam muito Mas antes nós não tínhamos E eu lembro que eu comprei aquelas revistinhas Que tinha as cifras, sabe? Eu não olhava pra aquelas músicas assim Mas eu olhava pra cifras E ali eu fui colocando os dedos E fui desenvolvendo a coordenação motora Que eu não tinha na época E fui pegando os louvores E vendo as notas que tinha E olhava pra escala E fui orando E fui jejuando E fui buscando E graças a Deus Profissional não sou Mas dá pra louvar o Senhor E adorar o Senhor, né? Todos nós, né? Que benção Deus vai preparando todas as coisas No nosso coração E a gente vê bem com tudo isso Como você falou Que às vezes há dificuldades Que se apresentam na nossa vida Mas é o Senhor nos chamando, né? Ou Ele quer nos ensinar alguma coisa Ou o Senhor está nos convidando Pra nos aproximar Alguma coisa A gente tem que abrir o nosso coração Ser sensível pra Deus Que Ele quer falar conosco E que benção, assim Muito esse testemunho Que foi um chamado do Senhor Que no momento Pareceu de muita tristeza Mas Deus estava trazendo Na verdade Era o reino dEle, né? Pra dentro da tua casa E restaurando a família Enfim, né? Que benção Creio que vai ajudar muitas pessoas, né? Que hoje também Estão passando pelo mesmo problema, né? Por situações difíceis assim também Nós vamos fazer um intervalo E nós já voltamos Aguarde Fique conosco Que eu tenho certeza, né? Que é a mais edificação espiritual pra você Janela do Céu